Os jesuítas que criaram o Brasil culturalmente, você falou em cultura, o Brasil começa no imaginário. Terra Sem Males, Meracruz, Santa Cruz, eles são o primeiro batalhão da contra-reforma para absorver o máximo do protestantismo e já amalgamá-lo para Santa Madre Igreja. Eles são filósofos, filólogos, eles vêm para cá, são 180, dois são portugueses, Franchieta e Nóbrega, o resto dos outros países, mas eles se preocupam pelo Tupi-Gorani, Yengatu e Língua Geral, eles inventam a nação. Mas durante mais de 30 anos, eles inventaram culturalmente, através do teatro e da música, música e teatro. No teatro também tinha música, e a música era o Cururu e o Cateretê, que é o samba original, já nascido dos chocalhos indígenas, que depois vai se mesclar, amalgamar ou fundir com o zembo africano quando os bancos chegam. Já o meu partido do caos era assim, discussões sobre a Revolução Francesa, sobre todos os temas, e que não separava as coisas. Já era como se fosse a primeira internacional em discussão com todos os romantismos e ideias. Em 62, eu publiquei o livro e em 62 eu ingressei no Partido Comunista do Luiz Carlos Prestes. E fui para o Comitê Central trabalhar com o Mário Schoenberg, o professor Mário Schoenberg. E em 65, em 66, eu fui um dos primeiros exilados da Lei de Segurança Nacional. Porque quando estávamos na Espanha, ainda nos últimos dias de Franklin, na Cataluña, eu, Caetano, Gil e Violeta Reis, sempre perguntavam, será que podemos voltar? E a resposta era não, estávamos em curso da lei. De repente a resposta foi, vocês só não podem voltar, como tem que voltar para anunciar a redemocratização. Então viemos de um trabalho para cá em 72 já. Ela ainda era a Garraça Azul Médici e em 73 houve o primeiro show, olha que incrível, já proclamando a democratização e assim furando a censura de um modo inacreditável. Tem o Fono 73, fizeram o CD do qual resta a metade. Eu não estou, eu participei mais nessa metade, eu não estou. Mas tem a metade em que Chico Buarque, ele não pode cantar o cálice. Então ele faz um murmura e o Gil em frente dizendo, cálice, cálice, era uma afronta total. Olha, desde 56, quando eu comecei a escrever o Deus da Morte, de que a nova era nascerá no Brasil, é isso, você tem toda razão. Inclusive a música que eu fiz recentemente com o Gil, chama-se Outros Viram. Então começamos com as palavras do maior poeta americano, que é o maior enaltecedor da democracia e dos Estados Unidos, Walt Whitman. Ele diz, no entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. Em seguida, Rabindranath Tagorek diz que a civilização superior do amor nascerá no Brasil. Stefan Zweig, Mayakovsky, Séris. Até Ariano Suassuna lembrou também que até o Jacques Maritain, que é um católico conservador, ele dizia, o único lugar em que a liberdade e a justiça poderão aflorar juntos é o Brasil. Nós temos até do Kierkegaard, mas é muita coisa. Agora, isso se realiza agora com o nosso trabalho. E por quê? Nós somos o país, que é um continente, e o mundo todo quer ser brasileiro. Eu acho o Lula da Silva o maior estadista do planeta Terra do século XXI. E tudo que ele fala já é amálgama. Ele é um gênero, reconhecido por todos. Mas nessa ocasião, num sindicato, eu não sei se eram das Águas de Esgoto de São Paulo, foi uma cerimônia para os mortos e torturados do Araguaia, do Partido Comunista do Brasil. Aí eu e o Nelson tocamos a internacional, enquanto foi uma coisa comovente. Eles muito sem braço e tudo, e nós tocamos a internacional bem lenta, assim, como deve ser tocada, que ela é uma coisa. E em seguida, eu cantei no Da Bandeira, no meu partido, que eu havia já composto em 58. Aliás, dando um corte, o José Genuíno disse que quando as pessoas eram torturadas, mas não estavam tão ruins assim, para dar o sinal, eles assobiavam a bandeira do meu... Mas quando o João Amazonas ouviu, ele pediu lá um bilhete que eu repetisse. Eu repeti cinco vezes. E ele subiu ao palco, chorando, nos abraçamos, o abraço, que é para toda a eternidade. Foi daí, então... Aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Em 1958 eu terminei o livro Deus a Chuva da Morte, e aí fui descoberto pelo Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida, que foi editado só em 1962. E eu vivia na UE, União Estadual dos Estudantes, frequentava Teatro Arena, era muito amigo de Guarnieri, Cecília Guarnieri, todo mundo, e eu era dessas conversas, de namoros e de uma visão de trazer essa ideia da primeira internacional e dessa uma criança nasceu entre nós, que tem essa visão, ela diz, tu é criança a vida inteira, não é nesse sentido. Eu sou filho do Holocausto, meus pais vieram assim um mês depois que eles chegaram, e sempre minha visão e pregação é o perigo do nazismo, o neonazismo camuflado ou não, e o exército de Israel, para desmilitarizar no início dos kibbutz, ele criava, não tinham hinos marciais, eram tudo cantigas de roda, de criança, então a bandeira do partido tem esse tom também. Aliás, no comitê era eu, José Roberto Aguilar, o Mário Schemmer, depois vinha o Artigas também, Luís Carlos Prestes foi três vezes, ele olhava a conversa nossa toda, adorava e ficava a conversa, mas tinha um israelense do Partido Comunista de Israel conosco, e a reunião de Israel era fantástica, sabe o que a gente fazia? Ele só falava hebraico ou alemão, aí não entende, o alemão e o Aguilar não entende. Então, as sessões eram só leituras dos cem poemas de Bertolt Prestes, aliás, dando um corte, o José Genuíno disse que quando as pessoas eram torturadas, mas não estavam tão ruins assim, para dar o sinal, eles assobiavam a bandeira do meu corpo. E, finalmente, o entrelaçamento com a bandeira brasileira, que é a primeira mais bela, então isso vem, de repente, como uma condição de amor assim, que é a primeira. A bandeira do meu partido é vermelha de um som antigo, morro da hora que se levanta, levanta a hora, levanta a hora, levanta a hora, levanta a hora, levanta a esperança. E só para terminar mais uma do Maracorce, que eu sempre sinto, né? Para o júbilo, o planeta está imaturo, né? Morrer nessa vida não é difícil, o difícil é a vida e seu ofício.